E aí galera da Noz na Fita TV, nós estamos aqui em Caconde, no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike e o Campeonato Sampa Bikers de Mountain Bike Amador. A galera aqui já está azeitando, tudo bem aí? Zé Bolini aqui, um dos grandes campeões, e aqui Pichad já refeito da Claro, mandando bala, o pessoal aqui já prontinho para piaba, aqui está os grandão, o pessoal aqui da Merida, segurando a bike do Rubinho com certeza. O Daniel ali perto, cadê ele? Cadê o carnê? Já já nós vamos entrevistar ele aqui. E aí nós vamos conferir aqui o pessoal que é federado, que os caras vão enfiar a bota, quanto é? 60 quilômetros? Nossa senhora, os caras vão se enjoar de pedalar, o pessoal aqui da categoria mais profissional, as férias aí galotadas, tudo bem? Pronto para piaba aí? Esse 60 vai ser moleza? Muito calor? É, muito calor? É, toma banho de cachoeira, pô, olha aí, o pessoal aqui extremamente animado, e aí tudo bem? Os caveirão aqui, é, meu, tudo bem? É, vamos lá, meter bala, 60 quilômetros, o bicho vai pegar, hein? Aí o pessoal aqui, animadão, vocês vão no 60 mesmo, tem certeza? Sim. Caraca, os caras estão afim, olha aí. É, é isso aí, muito bem, galera aqui de várias partes do país, é que é o Campeonato Brasileiro, não é? E aí, vai ser fácil ou difícil essa piaba aqui? Conta aí. E aí, Alê? Tudo bem com você? Vai enfiar a bota? Vamos tentar, o máximo que der. É isso aí, cara, você sabe que... E aí, olha uma coisa aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, fala o seu nome aqui, por favor. Ricardo Machado. Ricardo Machado, você é pai da Juliana, não é? Pai da Luana. Tá, da Luana, fala uma coisa pra mim, quem que vai chegar na frente? Eu tô torcendo pra ela, né? É, pai, é pai, é verdade. Nós respeitamos as adversárias, né? A gente sabe que a favorita é a Juliana, né? Mas quem tá em cima da bicicleta é o adversário, né? Então, qualquer uma pode ganhar. Vamos na fé, não é? Vamos botar a pedala muito nova ainda. É verdade, é verdade. Gente, boa sorte pra vocês, hein? Obrigado. E aí, aí? Vamos lá. Vamos lá, conferindo aqui a categoria federados, os caras que pedalam muito, né? Tudo bem aí? As meninas tão ali no fundo, vão tentar chegar por ali. Vamos ver o que vai acontecer. Depois nós vamos dar a segunda ronda aqui. Vamos, 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 vamos nos caras aqui. Aqui é o pessoal já profissional, o pessoal que soca a bota. Boa sorte, rapaziada. Vamos lá. Agora aqui atrás, o pessoal assim um pouco mais tranquilo, o pessoal de azulzinho. E a turma aqui da coisa. Tudo bem, garoto? Ô, você tá com, bem preparado aqui, ó, a mão. Você viu o cara aqui, ó, olha. Olha, tem cara que vem com o rotor aqui pra dar um giro antes, você viu? Pra poder girar aqui na... Caraca! Nas montanhas de Caponde. É... É isso aí, gente, ó. Vocês não percam as oportunidades de estar aqui presente. Vocês estão perdendo muito aqui, o brasileiro de montanagem. É verdade, os caras tão ficando gordos, não é? Isso que é pior, isso que é pior, isso que é pior. Bom, vamos conferindo aqui. Agora aqui atrás, o pessoal da amarelo, que é a turma da Copa Sampan Bikers, de mountain bike amador. A turma aqui que, acima de competir, vem pra se divertir, né? Então a galera aqui é a turma mais animada, vai na fé, né? A turma curtindo aqui. É, aqui tem a peitizada, garotada. E aí, garotada, tudo bem? Olha aí. Os pequenos aqui também. Ou seja, a animação tá geral aqui. Nós estamos conferindo a concentração agora da galera da Copa Sampan Bikers, de mountain bike amador. Tem um cara meio meio escondido aqui. Ô, Jusmar! Fala, lindão. Bom dia, garoto. O que você tá fazendo aqui na turma das crianças? Porque nós, velhinho, vamos correr aqui atrás, né? Ah, estensei os dos machos. Pedala pra cá. Bom dia, garoto. Você tá muito sério, cara. Dá uma risada aí, vai. Ó, já melhorou, já melhorou. É, pô. O cara veio pra pedalar, vem pro cara sério, não é? Não pode, não pode, não pode. Conferindo aqui a concentração da galera aqui. Ó, nós estamos no Red Bull aqui. Opa, tá de vermelhão, cara. Ó, bicho vai pegar. Bom dia, já acertou o relógio direitinho aí? É, as horas estão certas. É, o cara tá se ajeitando todo aqui. É, vamos lá. E aqui já tá o pessoal. Opa, tem um, tem um... Tudo bem, garoto? Tudo bem. Desculpe atrapalhar aí. E aí, beleza? É, vamos conferir um camarada aqui da HE, treinamento esportivo. E aí, meu garoto, tudo bem? Como é que é o seu nome? Rafael. Rafael, você sabe que você tá com uma resposta do caramba. Olha só a camisa que você tá segurando, é do professor Hélio, cara. Você tem que ficar esperto, hein? É, olha só, olha só. Muito bem. Olha, nós estamos encontrando o casal Escupinha aqui. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Como é que vai ser o pega hoje? Vai ser ótimo. É, tranquilo, né? A nossa categoria aqui é menos sofrimento. A turma dos federados, rapaz. É, durou um sofrimento, só alegria. Você vai tomar um capote hoje ou não? Hoje não. Nunca tomei, nunca tomei hoje. Olha, você viu isso, cara? Eu não tenho a mesma sorte. Ó, boa sorte pra vocês, hein? Valeu, você também. Um abraço na galera da Scott lá, hein? Valeu, obrigado. Valeu. Olha, que nós estamos aqui com a Leda Malvese. Tudo bem, meu garoto? E aí, doutor? É, quer dizer, domingo passado você mandou bala. Hoje os caras vão mandar bala e você, amigo. Hoje eu vou judiar de mim aqui, né, professor? E aí, você tá confiante que vai fazer uma boa corrida? Fisicologicamente, sim. É. Fisicamente, não sei, né? É, mas tem importância. Qualquer coisa eu tenho que ter cansado. Ó, tomara que tenha caminhão vassoura. Se não te ver, não tô ferrado. Com batatinha, né? Com batatinha francesa. É, muito bem. E aí, estamos aqui com o Tadeu. Tadeu é uma das feras do motão bike. Oi, Tadeu. Tudo bem com você? Tranquilo? E a expectativa pra hoje? Vamos que vamos. Vai dar na cabeça da turma? Santa bota. Você que tem que socar a bota. É isso aí. Vamos nessa. Eduardo Ramírez aqui pra ir conferindo a galera. Tudo bem, Edu? Tranquilo, hein? Vamos lá conferindo. E a senhora Esculpinha chegando aqui do nosso bando. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? A família tá toda aí. Tá o filho, tá a hora. Já é nona ou não? Já quase, né? Que maravilha. Estamos sentados. Isso, isso. Vamos se divertir. Muito bem. Tá certo. E aí, como é que tá o meu amigo Esculpinha? Tranquilo? A família toda hoje aqui, hein? Sempre junto. Que delícia. Hoje tem dois amigos novos. Olha aqui. Que maravilha. É, é, é. É, não, ela tá de calça comprida. Ô, minha senhora. Bom dia, seu nomezinho. Sim, é Débora. Dona Débora. A senhora está vestida assim um pouco a caráter. De calça comprida. Porque a senhora não quer ficar com aquelas marcas horrorosas feito zebra? Com certeza. É o sol. O sol tá forte. Não, mas é o sol que é bom, não é? E aí você, garoto, tudo bem? Tudo jóia. Você vai dar uma força pra amada aqui ou não? Vou, vou. Vou comprar a amada. Vai segurar a onda? Segura. Agora eu ouvi falar que ela ainda mais que você, cara. E aí, como é que vai ser? É, porque é, viu? É, cara. Ela que vai me rebocar. É, vai rebocar. E o cara tá meio fortão, ó, meu. Você vai ter que fazer força pra caramba, hein? Com certeza. Mas boa sorte. Valeu. É nóis da Fita TV. E aí, como é que vai ser? E aí, como é que vai ser?